Quem disse que nós não podemos fazer exercícios para melhorar o nosso condicionamento vascular? Apenas com a bola podemos realizar inúmeros movimentos. Continue assistindo esse vídeo e confira! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Oliveira, eu sou fisioterapeuta, consultora de pilates, treinadora do grupo VOL. Hoje eu vou te mostrar, passo a passo, oito movimentos para melhorar o seu condicionamento vascular, juntamente com a bola. Lembrando de você ficar atento com os seus alunos, ok? Passe esses movimentos para as pessoas que são capazes de realizar ou quebre os movimentos para não usar além do que o seu aluno consegue, do que o corpo dele permite. Combinado? Então vamos lá, tudo o que a gente precisa é da nossa bola, ok? Então, eu vou ficar de lado para melhor visualização de vocês, tá? A bola vai estar na mão e a gente vai apertar a bola, só que a gente vai unir com a panturrida. Então você sobe, aperta, retorna. Sobe, aperta, retorna. Sobe, aperta, retorna. Ok? Tranquilo, né? Agora mais desafiador. Coloque a bola no chão, entre em uma posição de agachamento e você vai fazer o quê? Dá um pulinho e retorna. Pulinho e retorna. Pulinho. E aí o seu aluno já vai estar trabalhando o condicionamento. Outra forma. Pulamos. Opa, a senhora desequilibrou. Mais uma vez. Pulamos. Estica. Mãos ao chão. A outra perna vem na bola, faz uma flexão, retorna devagar e sobe. Mais uma vez. Pulamos. Abaixa. Estica a perna na bola. Coloca a outra. Flexão. E retorna. Ok? Ó, tá vendo que a bola gera um desequilíbrio, né? Então, você tem que trabalhar com o seu aluno. Além do equilíbrio, já vai acelerando. Então, o nosso condicionamento cardiovascular já começa a trabalhar. Outro movimento. Dessa forma, com as mãos ao chão, você vai fazer o quê? Dobra e estica. Dobra e estica. Põe o pé no chão. Mão, vai no ombro. Retorna. Dobra e estica. Dobra e estica. Mão no chão. Vai lá no ombro. Retorna. Ok? Volta. Pega a bola aqui, respira um pouquinho. Até eu já estou suando aqui. Ok? Outra forma. Agachamento com o pulinho. Então, ó. Agacha, pula. Agacha, pula. Tá? Vai dando um pulinho. Agachou, subiu. Agachou, subiu. Agachou, subiu. Ok? Você também pode fazer na posição deitada. De que forma? Vamos colocar a bola na perna. Leva os braços para trás. Passa para a mão. Desce a perna. Passa a bola para a perna. Desce. Então, ó. Encontra. Pega a bola. Afasta. Encontra. Afasta. Ok? Seu corpo todo deitado. E por último, uma outra forma deitada. Você vai erguer. Deixar a mão do lado do corpo. Igual o nosso posicionamento do The 100. Sabe? Mantenha aqui para mim, ó. Então, gira a bola de um lado para o outro. Dobra, estica o joelho. Gira de um lado para o outro. Dobra, estica. Mais uma vez. Dobra, estica. Retorna. Ok? Então, esses são os exercícios. Se olha para a camisa. Já deixei, não, o corpo aqui atrás, ó. Vocês vão ver que esse é um exercício que dá para ativar bastante o condicionamento cardiovascular dos seus alunos. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Aproveita, se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá bom? Ativa o sininho da notificação para ficar por dentro de Drogos Com Mundos. E a gente se encontra numa próxima. Um beijo e até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto